O avião é um dos transportes mais seguros do mundo, normalmente quando se anda de avião você mal sente que está dentro de um, mas algumas vezes o avião pode passar por nuvens ou ventos que vão gerar as famosas turbulências ou até mesmo um problema mais sério. E é nessas horas que os pilotos se esforçam ao máximo e mostram todas as habilidades de voo no qual eles estudaram para que tudo ocorra bem até realizarem o pouso. Você está no canal Irmãos Curiosos e hoje vamos ver incríveis aterrissagens de aviões. Se curtir o vídeo já deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Piloto fora do avião Em 10 de junho de 1990 um avião estava indo do Reino Unido para o sul da Espanha. O avião chegou a 5 mil pés e o piloto decidiu soltar o seu cinto de segurança. Mas acabou acontecendo algo muito trágico, uma janela do parabrisas do lado do capitão Tim Lancaster acabou se soltando, fazendo com que o piloto fosse sugado para fora da aeronave. Um membro da tripulação de cabine e um comissário de bordo conseguiram segurar as pernas do piloto, mas mesmo com os dois fazendo força para puxá-lo de volta para dentro, A pressão em altitude de fora era mais forte e por isso não conseguiam puxá-lo. Ele ficou 21 minutos com a metade do corpo para fora da cabine, exposto a ventos de 600 km por hora e temperaturas de menos 50 graus. O copiloto conseguiu fazer um pouso de emergência no aeroporto de Southampton, que era o local mais próximo de aterrissagem. E mesmo depois de voar com metade do corpo para fora do avião, o piloto Tim ainda estava vivo e foi hospitalizado. Ele teve fratura nos braços e queimadura no rosto devido aos ventos fortes e temperaturas baixas. Esse acidente foi causado por imprudência do mecânico, que ao instalar os vidros do avião colocou parafusos de tamanho incorreto. 0,6 milímetros mais estreitos do que os parafusos originais que são colocados no parabrisas. Felizmente, Tim Lancaster saiu com o vidro do avião, mas foi um baita susto. Furacão Durante uma tempestade na Alemanha, um avião estava tentando fazer seu pouso na pista. Parecia uma tempestade normal e os pilotos já estão preparados para esse tipo de acontecimento. O que eles não sabiam era que essa tempestade era uma passagem do furacão Ema pela cidade. Rajadas de 120 km por hora deslocaram a aeronave para fora da pista. A asa da aeronave acabou tocando o solo e o piloto conseguiu alinhar o avião, mas ele optou por fazer uma outra volta para pousar. Depois dessa volta e com a asa do avião danificada, ele conseguiu pousar o avião em segurança. Ninguém saiu ferido. O piloto foi muito habilidoso nessa hora para conseguir fazer uma aterrissagem com a asa danificada e com a tempestade. Pouso no Rio Hudson O voo US Airways 1549, que era um voo comercial, ia de Nova York para a Carolina do Norte. O avião estava ganhando altitude, porém acabou tendo que fazer um pouso emergencial apenas 6 minutos depois da decolagem. O que aconteceu foi que um grupo de gansos estava sobrevoando essa mesma rota e acabou atingindo o avião. Os motores acabaram sugando as aves, o que fez com que eles perdessem a potência. O baque com as aves foi tão grande que os passageiros conseguiram ouvir e ver o fogo que saía do motor de ambos os lados. Quando a tripulação viu que a aeronave não teria nenhum lugar perto para pousar, decidiram guiar a aeronave para o Rio Hudson para fazer um pouso emergencial. A todo momento, o piloto checava a lista de procedimentos de emergência para religar o motor, mas sem sucesso. O piloto foi muito rápido em mudar a rota do avião e pensar em pousar no Rio Hudson, já que não havia nenhum lugar mais seguro ou rota de pouso rápida para esse percurso. Ele tentou contato com a torre de controle, que falaram sobre 3 pistas de pouso de emergência, que ele poderia pousar, porém com os danos sofridos no avião, era impossível ele chegar lá. O piloto conseguiu pousar a aeronave em segurança e intacta. Os passageiros ficaram esperando pelo resgate na asa do avião, mas todos saíram vivos e foi um pouso emergencial fantástico. Esse pouso foi tão espetacular, que toda a tripulação foi condecorada com a medalha de mestre da Guild of Air Pilots. Avião sem bico Em um voo da companhia aérea turca Atlas Global, aconteceu um incidente que deixou o piloto em extrema tensão. Com o destino a Erkan, no Chipre, a aeronave passou por uma chuva de granizo que deixou o bico do avião e o vidro estraçalhados. Esses danos causados pela tempestade fizeram com que o piloto não tivesse outra escolha, a não ser pousar o avião imediatamente. Alexander Akopov, que era o piloto da aeronave, não conseguia ver nada na sua frente por conta do vidro quebrado. Então ele teve que usar toda a sua experiência para conseguir guiar o avião e pousar no aeroporto de Ataruq, em Istambul, na Turquia. A incrível habilidade do piloto salvou 121 passageiros e 6 tripulantes. O piloto relata que o localizador não mostrou o desastre temporal, e por isso não sabiam da chuva de granizo. Ele já tinha 30 anos de experiência e conseguiu salvar todos os passageiros. Avião sem teto Em 28 de abril de 1988, um Boeing 737 sofreu danos extensos após uma descompressão explosiva em voo. O voo tinha 89 passageiros a bordo. Tudo ocorria bem, e durante a inspeção do voo, não haviam encontrado nada de anormal antes da partida da aeronave. O avião já tinha completado 3 voos antes deste, e todos ocorreram bem. Após a decolagem, a aeronave atingiu sua altitude normal e seguiu seu percurso como de costume. Mas após um tempo, houve um rompimento na fuselagem, que é a camada de proteção exterior da estrutura. Isso aconteceu do lado esquerdo do avião. O piloto começou a sentir a aeronave virar para a esquerda e para a direita, e os controles foram todos desligados. A descompressão explosiva arrancou quase toda a parte de cima da aeronave na primeira classe. Infelizmente, uma comissária de bordo acabou sendo levada pelo vento. O piloto dirigiu a aeronave em direção ao aeroporto mais próximo, sem a parte de cima do avião. O piloto conseguiu pousar o avião, mas 65 pessoas ficaram feridas. Nuvem de fumaça Tudo corria bem em um voo noturno, que ia de Londres para Nova Zelândia. Quando ele passava pelo Oceano Índico, entre Indonésia e Austrália, coisas estranhas começaram a acontecer no avião. Os passageiros começaram a notar uma fumaça densa entrando dentro do avião. E o piloto notou que o parabrisas da cabine estava cheio de luzes cintilantes. Não havia turbulência e o radar indicava céu limpo. Sem saber bem do que se tratava aquilo, o piloto ligou a luz para colocarem os cintos. Em pouco tempo, todo o avião estava cintilante e a descarga elétrica fez com que os quatro motores do avião começassem a falhar. Em segundos, o avião inteiro estava desligado. Os tripulantes tentaram de tudo para religar os motores. Mas só depois que passaram pela ilha, conseguiram fazer com que os motores se religassem. Logo após os motores serem religados, novamente um deles apresentou falha. Mesmo assim, o piloto conseguiu fazer um contorno para Jakarta e um pouso de emergência para salvar os 248 passageiros e 15 tripulantes. Eles não sabiam no momento, mas depois descobriram que o que provocou esse incidente foram os ventos e cinzas vulcânicas do local onde passavam. Pouso na praia O aeroporto Princesa Juliana está localizado na ilha tropical de São Martinho. Nesse aeroporto, a pista de pouso é curta, com apenas 2.300 metros. Apenas para comparação, a pista de Guarulhos em São Paulo, por exemplo, mede 3.000 metros. Isso faz com que os aviões passem a aproximadamente 10 metros dos banhistas da praia. É perigoso até mesmo arrastá-los para o mar com a força que o avião passa. Lá os pousos são mais difíceis, porque além de pousar o avião, ainda tem que tomar cuidado com as pessoas que ficam na praia ao lado da pista. Lá acabou virando meio que um ponto turístico. Diversas pessoas gostam de ir lá para fotografar e filmar os aviões pousando. Até porque é uma experiência única. Comenta aí embaixo qual foi a aterrissagem mais legal. Se curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Esse vídeo acabou, porém aqui do lado tem um vídeo muito legal para você assistir também. Não deixe de conferir.